Nesta última terça-feira, dia 7, participamos de um evento com muita alegria no bairro Nereuramos, no Posto de Saúde Padre Antônio, e quero também parabenizá-lo pela iniciativa de realizar o Dia da Criança Feliz. Isso já vem acontecendo em outros anos e é um evento muito importante. A equipe do Posto de Saúde, Padre Antônio Engelmeier, proporcionou momentos de alegria e descontração para as crianças do bairro com várias brincadeiras e atividades. Este elo entre o Posto de Saúde e a população faz com que as crianças consigam olhar para os profissionais da saúde como um amigo que ajuda a aliviar a dor sem medo, principalmente ficam mais tranquilos quando tem que fazer uma vacina, quando a criança vai no Posto de Saúde. Com essa iniciativa desse evento, aproxima as crianças dos médicos e, na hora de receber uma vacina, na hora de receber uma vacina no Posto de Saúde, a criança vai até com aquela motivação que ela foi quando tinha brincadeira. Então, parabenizar a equipe da Estratégia da Família, a do Posto, pela brilhante iniciativa. Obrigado. Obrigado.